Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entende que reinteração de razões não é motivo para tribunal não conhecer de apelação. No caso, foi ajuizada a ação de obrigação de fazer para que um vídeo fosse retirado de uma plataforma na internet. O autor do pedido afirmou que a gravação ofendeu a honra e a imagem dele. A sentença confirmou a liminar que havia ordenado a retirada do conteúdo e também determinou o fornecimento de dados cadastrais para a identificação do usuário responsável pela postagem. A empresa proprietária da plataforma apelou ao Tribunal de Justiça do Tocantins que não conheceu do recurso apresentado. Para a corte estadual, o apelante apenas reproduziu o que estava na contestação, sem apontar quais seriam os equívocos da sentença. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial a fim de determinar o retorno do processo ao Tribunal de Justiça do Tocantins para que analise os argumentos da apelação. De forma unânime, os ministros concluíram que, segundo a jurisprudência, a mera reinteração das razões já apresentadas na petição inicial ou na contestação por si só, não é motivo para o não conhecimento de recurso. Mas o colegiado destacou que as razões do apelante, em tese, devem ser capazes de invalidar os fundamentos da sentença. Para a relatora-ministra Nancy Andrigui, se a mera leitura da apelação permite concluir quais seriam os equívocos da sentença, o Tribunal deve julgar o mérito do recurso.